Um caso que você lembra, assim, de uma cliente sua que te deixou chocada até hoje? Você não esquece nunca. Seja bom ou ruim, um caso que você lembra. De uma cliente que ficou chocada. Você sabe quanto um total, assim, de clientes você tem? Já passaram por você? Olha, tem um cadastro de 15 mil pessoas. 15 mil! Então, algumas, né, vem uma vez só, mas o cadastro a gente tem... Entendi, o cadastro de 15 mil. E não lembra, não, não recorda de algo... De algo, assim, muito chocante. Muito chocante! Que te deixou, assim, tô passada com isso, essa cliente é louca. Tirando, né, as saias justas também, né? Não tem, muito difícil lembrar, né? As saias justas são muitas. Conta uma, a gente adora aqui uma fofoca. Uma saia justa, por exemplo. Ai, é... De fofoca, né? Isso, a gente gosta. Eu tava atendendo uma cliente, duas clientes, né, no lavatório. Daí elas começaram a conversar entre elas e aí veio o assunto. Seu marido trabalha com o quê? Não sei o quê. Aí ela falou, ai, meu marido é dono de X lugar, não sei o quê. Aí a outra virou e falou assim, ai, meu marido é o delegado que prendeu o seu. Eu tava no lavatório, eu desmariei, né? Aí agora, como que eu saio dessa? Eu fingi de morta. Amiga do céu! E aí? Aí ela falou, ai, mas não foi nada, era só... Só foi pra prestar esclarecimentos. E você colocou até o shampoo errado, trocou os shampoos e tudo. Eu falei, gente, eu acho que essa foi a história mais chocante que... E aí depois entrou os dois, o delegado e o... E os dois maridos vieram buscar as esposas. E eles? Eu tava estática assim, eu falei, meu Deus. Não, eles foram... Educados. É, fingiram que nem se conheciam, pegaram. E depois o delegado, eu contei, né, eu falei, sua mulher quase me matou aqui. Aí ela falou, ai, ela é delicada igual uma pata de elefante. Meu Deus, eu ia ficar passada também. Arrasou!